Vem até mim. Vem. Nunca contei o meu segredo a ninguém. Você tem esses ataques desde criança. Conte-me o que puder, desde o início. É como um sonho. Foi no nosso casamento. Quando nos viramos, estavam todos mortos. O cheiro dos corpos era horrível. Diante de mim, estava... a morte. Mas eu estava tão feliz. Essa criatura é uma força mais poderosa do que o demônio. E seu único desejo é consumir toda a vida da Terra. Só você tem o poder para o cheiro de mim. Ele está vindo. Existe um demônio neste mundo e eu o conheci. Nunca conseguiria me agradar como ele faz. Nunca conseguiria me agradar como ele faz. Não. 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 Não.